E aí pessoal Foi contratado um pedreiro Para colocar piso sobre piso Olha aqui A gamassa do cara Quebra na mão Esfarela na mão Olha como é que solta os pisos Solta na mão Nem precisa de marreta Nem precisa de marreta Segura aqui Olha assim Solta o piso todinho Vou contratar a pedreira Sem procedência Acontece isso Beleza? Falou? 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 A CIDADE NO BRASIL